B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-J Henrique Abalando as estruturas Abalando as estruturas Porta-voz da favelinha pra todas as comunidades O IEG é que nós fuma um Putaria rola firme Clávinha bate o mundo Vê quem vai dormir comigo Que aqui é disso que eu gosto E é disso que eu me encanto E o famoso D-Custa forte Bebida, cavalo branco E lá no final do ano É que voada com as piverzadas Só os que tá de peça que vai imbicar Puxei na minha, fui na linha Um 5, 7 de pipeta Desce lá na boca Vê quem vai tá lá O veneno, o cabelo e a régua E o camisar do Grêmio Tá bonitão Menocala na pracinha Oi, é frente de facção Hoje geneta na casinha E piquete, copão na mão Então tá lindão Tá bonitão Menocala na pracinha Oi, é frente de facção Hoje geneta na casinha E piquete, copão na mão Então tá lindão Vamos, tá lindão Vamos, tá lindão Oi, é que aqui nós fuma um Putaria rola firme Novinha, bate bumbum Vê quem vai dormir comigo É que é disso que eu gosto E é disso que eu me encanto E o famoso D-Custa forte Bebida, cavalo branco E lá no final do ano É que voada com as perversas Só os que tá de peça Que vai imbicar Puxei na minha Fui na linha Um cinco, sete de pepeca Desce lá na boca Vê quem vai tá lá Vamos, tá lindão Com cabelinho na régua E com a camisa do Grêmio Tá bonitão Menocala na pracinha Oi, é frente de facção Hoje geneta na casinha E piquete, copão na mão Então tá lindão Tá bonitão Menocala na pracinha Oi, é frente de facção Hoje geneta na casinha E piquete, copão na mão Então tá lindão Tchau